O FENÔMENOS METEOROLÓGICOS O FENÔMENOS METEOROLÓGICOS Olá, muito tem se falado sobre fenômenos meteorológicos que têm atingido o hemisfério norte e também boa parte do Brasil. No hemisfério norte, o que tem chamado a atenção é a onda de calor sobre a Europa e sobre os Estados Unidos. É bom lembrar que esse período é um período de pouca chuva, é um período seco nesses países. Estamos em pleno verão e em algumas regiões há pouca precipitação, precipitações mais esparsas. Contudo, essas ondas de calor têm sido potencializadas por dois fenômenos. Em primeiro lugar, nós estamos tendo um aquecimento global que já é discutido e conhecido de todos. A temperatura do planeta tem se elevado gradualmente nas últimas décadas. O segundo fator, e um fator extremamente importante, é a presença de um fenômeno Laninha, que persiste desde 2020 até o momento, com variações na sua intensidade. Então, o fenômeno Laninha, basicamente, é o resfriamento da área equatorial do Oceano Pacífico, como essa parte toda em verde, indicando temperaturas mais frias. Isso interfere na circulação global e potencializa esse tipo de fenômeno que tem atingido os Estados Unidos e a Europa. O fenômeno também influencia o clima brasileiro. Então, basicamente, a ocorrência de Laninha potencializa chuvas no norte e nordeste do Brasil e aumenta o risco de estiagens ou secas mais na parte centro-sul do país. Então, nós temos aqui o prognóstico para agosto, setembro, outubro de 2022, indicando que há possibilidade de áreas acima da média no nordeste, enquanto na parte mais centro-sul há uma certa irregularidade, indicando, inclusive, algumas áreas com chuvas abaixo da média. Quanto à temperatura, nós temos uma tendência, na maior parte do país, uma tendência de temperaturas mais elevadas para o mesmo período, agosto, setembro, outubro, com algumas áreas em cinza indicando pouca variação em relação à média e algumas áreas aqui no sul que chamam a atenção com áreas que podem ficar com temperaturas abaixo da média do trimestre, indicando uma possibilidade de, inclusive, termos geadas tardias em virtude da concretização dessas previsões. Legenda Adriana Zanotto